Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jogando Jogos dos Inscritos Mas antes de começar o vídeo eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação E compartilhe com os amigos, que isso me ajuda bastante Nesse vídeo aqui eu vou jogar alguns jogos feitos por vocês Que recentemente eu fui uma postagem no meu canal pedindo pra vocês me mandarem os seus jogos pra eu jogar Eu não vou jogar todos, porque assim o vídeo vai ficar o que? Uma hora Porque é muito Então, cheguei de enrolação e agora vou começar Eu tô aqui no Frog Breeds, feito pelos 5 que fazem o CookCatch Depende do que você chama, eu já joguei esse jogo, mas eu vou iniciar aqui Nível 1 Esse jogo é muito fofinho, pessoal Eu sou um sapinho E o ataque é uma linguinha Ah, existe aqui, é, não tem como usar Esse cane é o que? Loja de caneiro Que você deseja Raça normal O que é isso? Vou testar isso aqui, pessoal O que? Eu não entendi Isso aqui faz o que? Onde é que tem a missão? Onde é que tem a missão? É isso aqui a missão? É isso aqui a missão? É, faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo, pessoal Que eu me esqueci, onde é que fica a missão Falando nisso, eu tô reclamando Blue Piece Eu até lancei um menino que ele vai ir no canal Mostrando progresso Ele chega antes do dia 16 de setembro É mosquito O Blue Piece Que agora é Oceano Legacy, né? Ele chega antes do dia 16 de setembro Até lancei um menino que ele veio lá no canal É short Se você não viu ainda Entra Veja aí, ok? Isso aqui é pra salvar Se você ainda não viu Vê no canal que o vídeo tá bem da hora Cadê? Não tenho dinheiro Comprar mil Oxi Vou gastar gincões aqui mesmo Peraí Outro 10 mil Muito barato Tá barato Pronto, agora eu vou girar um poder aleatório Ah, é a borracha Ah, não Eu sim Eu sou o Luffy, pessoal Mano, que da hora O que que é isso? Isso aqui é igual pra uma foto aleatória, né? Ah Que da hora Tá ligado Mostrando as esquinas Vamos ver Essa boomer aqui Ah, fruta da água Ó, eu gostei desse primeiro ataque Isso aqui é o que? Aqui Isso aqui mostra que existiu Ah, isso aqui é tipo F Que da hora, mano Acabou Isso não acaba mais, né? Tá bom Vamos ver se eu consigo bugar aqui Outra borracha Ah, eu não consigo Tá bom Deixa eu ver Outra borracha É É Rodkill Eu fico muito lento Eu viro um cavaleiro assim Do nada Eu não entendi Acho que um, pessoal Eu não entendi Eu não entendi realmente Acho que um Outra borracha, meu irmão Eu não aguento mais borracha, não Outra aquilo Eu quero outra fruta Ah Fruta do ar Só quero a fumaça Eu fiquei um pouco lento Depois daquilo Ó aqui, pessoal Fiquei lento Depois daquilo Flame Fire Fruit Deixa eu comer água aqui Que ela vai pra locomoção Gostei dela Ah, eu tenho que segurar E aqui é um negócio Que lhe vai pra fruta automático, né? Me explica aí nos comentários Que eu não entendi muito Deixa eu ver Raça permanente Dragon Ah Qual clique? Que da hora Eita Eu virei um dragão Primeiro skill Eita Que que é isso? O melhor fruta do jogo Anotei Pronto, me destransformei Outra raça perna Deixa eu ver Essa Hunter Fox É Kitsune Não entendi Não gostei Não gostei Não gostei Não gostei Vamos ver essa Sonde Comprar Comprar som de elétrica E a Ice Gastei muita gecon aqui Eu não ligo Gecon eu consigo mais depois Eu ganho mais de mil por dia Pessoal De gecon Não sei se vocês Sabiam disso Vai ter o ZA A Ice Ações Uou É pessoal Então eu vou pro próximo jogo Aqui Que Eu já fiquei muito tempo Nesse jogo Deixa eu virar uma espécie Que que espécie é essa Que eu tô Tô de Shark Gostei Eu posso nadar na água É Então eu vou pro próximo vídeo Não pro próximo vídeo Não pro próximo jogo Unstrange Adventure Eu já joguei Nesse jogo Uma vez Eu gostei dele E parece que Nossa versão completa Eu já Eu tava aqui E eu disse que eu posso Escolhar mais esse lugar Mas tomar cuidado Com os reinos Tá bom então Por que eu tô assim Com licença Sonho 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 Eu não tô entendendo Nada desse jogo Pessoal Eu já passei dessa parte Ele vai cair em cima de mim Não Pula Epa Pronto Tô Tô próprio aí pessoal Tô próprio aí Aqui Epa Muito ruim Isso é isso aqui Ai Quase Não Ele falou Idiota Volte Ele fala Agora eu entendi Que esse aqui Tá dublado Vai vim correr mesmo Pulo Eu pulo Eu pulo de novo O bicho tem a segunda fase Mentira Mentira que esse bicho tem a segunda fase O jogo tá dublado Eu só não consigo entender muito Ficou um pouco Com ruído Idiota Volte Eu vi se nós dá um grito Ele fala Ah Quando morre Música muito da hora Aumentei aqui pessoal Porque como eu tô de fone A música só com o caso A música é eu Novidade Traz ninguém E não aparece no vídeo Por causa de direitos autorais Entendeu bem Ou por que quando eu pulo Esse bicho pula Para de pular Quando eu pulo Ele disse Por mim mesmo Agora Quando eu falo De outra volta Ele veio assim Atrás de mim Um Masって Um Um Mô Ele falou que eu não sou a pessoa que ele queria lutar, não sei o que, mas lembra de alguém ele se chama Enzo. Não tô entendendo nada, olha que dor de cabeça. Sério, esse não era o cara que eu derrotei. Por que essas coisas são rápidas? Espera um pouco. A senhora falou que eu tenho que passar por todas as coisas. Deixa eu poder, então bora. As pernas estão vindo. Ai! Por que não tem um sinalizador? Ai! Espera aí, será que... Eu vou ficar aqui só no cantinho. Descobrir a estratégia perfeita. Eu vou ficar nesse cantinho. Ai. Eu sei que quando esse vídeo lançar, o criador vai ver e vai tirar essa minha estratégia. Vou acabar com isso. Eu bugo todos os jogos, eu sei por que. Só que não é bug, né? Tá tudo o jogo. Já. Eu acho que não é um bug. Eu só quero saber que negócio estranho tá acontecendo. Tô com um cano. Isso aqui dá um de dano, tá melhor as minhas. Morre mesmo. A música daqui é tão boa. Tá aqui vai voltar. Que medo agora com esse piloto. Eu não gosto de bateria porque seja aqui. Eu não gostei dele. Oh, bichinho chato. Por que tem tantas minhas antes daqui, meu irmão? Por que tem tanta cópia minha aqui? Cópia da Shopee. Opa. Tá acordado, ô robôzinho? Eu não sei o que aconteceu. Tá bugado. Então eu vou pro próximo jogo. Eu não tava em Blox. A gente quer aqui no Blox Fruits. Não, cafézinho Blox Fruits aqui, né? Katana. Ah, o jogo é até que legalzinho. Roletar fruta. Isso aqui é o quê? É comprar fruta. Tem muita fruta aqui. Deixa eu leitar. Fruta foi vinte certinho agora. Fruta da planta. Não tem esquina, não? Tudo bem. Deixa eu ver isso aqui. Ganhei só cinco. Eu já imaginava. Isso aqui eu ganho dez. Quer ver? Ah, não disse. Esse aqui eu vou ganhar vinte. Acertei. Trinta e cinco. Comprar outra fruta aleatória. Outra fruta da planta? Ah, inimigo me deu a moeda. Eu saí aqui. Peraí, deixa eu ir pra torre. Isso aqui é guerra de torre. Ei! Fica preso aí. Eu tô com a fruta da planta, viu? Comi a fruta da planta de novo. Tô na torre azul. Será que tem que fazer o quê? Eu gostei do jogo. É legal. Em breve. Deixa eu entrar no Flutbrox aqui de novo. Mano, esse jogo é legalzinho. Eu gostei. Mas porque ainda tá no início. Ele é dois. Até o celular vira muito nesse jogo. Vinte. Certinho. Poxa, vou tirar minha fruta nada. Quero ficar com frutas. Falei que tá uma fruta. Fruta do fogo. Fogo. Acho que tem minhas moedas todinhas. Como? Tá bom. Vou pro próximo jogo. No Bitele. Bitele. O que é isso? Teleporte. O que é isso? Teste. Mode e teste. Isso aqui eu acho que é um treinozinho. Porque esse jogo é até onde eu saí do parkour. Lá. Sou bom no parkour. Ó, ó. Tá bom. Eu acho que é essa a primeira fase. Sim, pessoal. Esse vai ser o último jogo. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Último jogo desse vídeo aqui. Ah, ele faz. Então só tem esse tempo. Quase, quase. É fácil. 94 segundos. Só tem um minuto e meio. Muito tempo. Uma fase pequena. Vamos ver outro agora. Modo médio. Modo médio. Muito fácil. Eu só tô pulando aqui. E finamente. Excalipur. Não tô conseguindo pular ali. Então deixa. Nem pra queimir. Deixa um técnico exportar. Pro dificulte. Isso aqui. Ah, tem um vídeo. Eu nem percebi. Tem bastante tempo agora. Morri. Foi pra esse negócio de gelo aí, ó. O meu tempo. Agora tá difícil. Quase. Sorte do pulo duplo. Que negócio doido, cara. O tempo vai acabar. Deixa eu vir por aqui por baixo. Deixa eu vir por aqui por baixo. Sei que tem esse negócio aqui. Ah, não. É sério que eu voltei tudo? Ah, não. Eu voltei tudo, cara. Olha, é o problema dela. O relógio dela tá contando normal. Não. É o quê? Vai logo. Epa, quase. Quase. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Vou conseguir. Agora vamos no teste. Eita, teste não. Eita. É o Mega Hard. Pronto. Isso aqui é difícil. Aonde? Isso aqui é difícil. Até aquele tava mais difícil que esse, por enquanto. Esse é pulo aqui, ó. Já foi perigoso. Oxi. O negócio sumiu do nada. As plataformas tá ficando invisível. Não, dificulta e realmente tava mais difícil. Mundo 2. É. Então, pessoal. Obrigado por assistir. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Descisa de dar uma notificação. E... Tchau. Tchau.